As torcidas de Guarani, Camela, Mangueira e Ipiranga compareceram em peso ao estádio Barbosão para os jogos das semifinais do campeonato local neste domingo dia 26. Antes das partidas decisivas, alguns torcedores tentaram arriscar quais seriam os times finalistas. Afinal, a gente espera aí a Camela e Ipiranga. Espera isso aí. O final do campeonato chegando esse ano é Jacaré e Ipiranga. No final, Guarani e Mangueira. Guarani e Camela foi o primeiro jogo do dia. O atual campeão Guarani levou a melhor e venceu por 1 a 0, garantindo a sua vaga em mais uma decisão, a terceira de sua história. No jogo seguinte, Ipiranga e Mangueira fizeram um jogo recheado de emoção para o torcedor. O Mangueira fez 4 a 3 de virada e conseguiu eliminar o Ipiranga. A final do campeonato será no próximo domingo, dia 2, às 9 da manhã, com o Clássico Rural entre Guarani e Mangueira. O Xangrande News transmite ao vivo aqui no YouTube. Dois Supermercado, líder absoluto em vender barato. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida.